Estamos de volta com mais um rolê, na verdade eu fui besta, eu tinha que ter carregado o meu Manque Bem mole Mas enfim, vou meter um corte merda aqui e depois vou estar indo ali com todo mundo carregado Prontinho, o Manque já está com o HP carregado, tudo certo, tudo lindo Hum, lembrei que aqui tem Pikachu né mano Tá, aí tem muita gente com Pokémon tipo inseto, então se você pegou o Charmander, escolheu o Charmander aí nisso Você vai se dar bem por aqui Se não, também não é nada muito difícil que vai aparecer por aqui, então você está tranquilo Vai Noyakaku Ai, boa Vamos capturar um Widow, Widow, Widow Capturado, tudo certo Claro que eu não quero dar ferido Opa, cacerva, eu odeio como acontece isso, tem batalha tipo onde eu estou na cara de uma Pokébola Opa, um Kakuna, boa Hum Isso vai ser uma merda Mas vamos lá, rumo a ser o maior coletador de Pokémon da América Latina Uau, consegui uma Pokébola Porra, estou doado de Pokébola Nossa, não parei de aparecer bicho aqui, nossa senhora do céu Mais Kakuna Pô, eu vou trocar pro... Senão vai demorar muito Vou botar pra ele, usar um foguinho nessa merda aí e morre muito rápido Super efetivo Uh, Lagauticha subiu de level Level 12 Tem alguma coisa pra cá? Não Então agora vamos começar a seguir pro caminho correto Que é aqui pra direita Opa Etenzinho Poção Muito bom Eu tenho essa mania de... Muito raramente comprar poções no jogo Opa Opa, meu primeiro desafio Duel no Pokémon Sem ser com meu rival Estou me sentindo lisonjeado Será que eu consigo matar o Windu? Consigo 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 Por favor, não me envenena Ahhhh Não envenenou e ainda vou para de level Muito bom Muito bom Muito bom Rasteira É um low kick né Não, não, quero tocar de... não, não, não Pelo amor de Deus Vou usar ele até ele morrer Hummm Ah Ataque lutador não pega bem inseto Porra, já estou muito lento já, nossa senhora do céu Mais um Mais um Ae garoto Ae garoto Com ele A poção A poçãozinha Vou poder treinar ele um pouco mais Que... Pô, o LHUT já ta level 12 já E ta level 7 E agora ele ta começando a... A aguentar um pouco mais a porrada por aqui Pô, acho que ela não para de usar Widow Toda chata Aaaaai merda É muito ruim não ter antídoto Será que eu achou algum por ai? Mas eu acho que até eu achar não vai nem Que a chance não adota de eu, assim, matar isso aqui E no próximo tem que trocar Pai, pelo menos ele ganha uma XP Não Aaaaai agora eu vou trocar Vou botar o LHUT É que tipo, com o LHUT Fica tudo muito tranquilo Aaaaai poxa, agora que vai ter um Kakuna Que o LHUT vai ser o que mais vai dar XP Eu não vou ta podendo usar o desgraçado Tudo bem, tudo bem, vida que segue Ah, conseguiu um Antídoto Mas agora o bicho já morreu Agora o bicho já morreu Agora o bicho já morreu Na verdade Ah, vou pelo outro lado que eu não quero ficar enfrentando esses bichinhos da floresta não Treinadora Treinadora até de boa Ah, mas aqui também resolvo muito tranquilo com esses malucos né mano Só a gente agora que eu to sem o monkey Então Monkey não Não No IAKA Principal vou sair até Vou sair daqui com Eles viando Charmeleon já As chances são altas Na verdade depende do que eu enfrentar enquanto estiver andando no mato Que servido a pegar vários Widow Em sequencia, garra metal, garra metal Nem sei contra o que metal é bom né mano Eu sempre esqueço Opa Uma linha escruta que Acabei pegando de usar A manetezinha ao invés de usar as setas Aí nesses quadrinhos aqui não funciona de jeito nenhum Os negocinho Obviamente sabia que pokémons evoluíam Eles evoluíam Pelo amor de deus Quem você ta achando que eu sou Metapode Metapode Queria que ele botasse uma Butterfree aí pra eu ganhar muita XP Pelo menos eu vou botar mais um Metapode Pelo menos eu vou botar mais um Metapode Eu acho que é level 16 que ele evolui né Aí fica mais Pelo menos Mas pô Queria mesmo ta upando o Maia Kaku Sinceramente Me apeguei demais Que pô Agora a diferença entre eles ta gigantesca Eu preciso ta upando ele pro próximo ginásio O próximo ginásio vai vir rasgando Não tem nem como Mesmo se ele tiver Como Charmin Opa leva 14 Eu acho que ele não Não vai peitar na moral não Tipo alguns até deve conseguir mas não todos E também vou dar preferência a usar o Obviamente a usar o Maia Kaku No ginásio Quero sair daqui caceta Opa preciso pegar o Metapode né Então é que isso aqui seja muito ruim contra ele Foi muito ruim contra ele Foi muito ruim contra ele Hum Tem nem KTB mas tem Metapode Tranquilo Não Não Acho que esse é o ultimo carinha daqui O ultimo treinador no caso Ele só tem Um Widow Pô ela vai tomar lixo Eu acho que ele não é o ultimo então não É possível que o ultimo que costuma ser o mais forte Vai ter um Widow Só um Widow Pelo amor de Deus Ah era o ultimo mesmo Mas então é isso ai né galera Eu vou finalizar esse episodio por aqui No proximo episodio eu vou começar A ir além daqui né Ver o que tem mais pra frente E mais uma vez ressaltando Na descrição vai estar As opções do save Se quiser continuar aqui De onde é que eu parei nesse episodio Então é só tu baixar lá E ir jogando Não esquece de deixar um like aí na moral E é isso ai até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau